E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um novo glitch de duplicar carro para o amigo? Bora lá então pessoal! Eu testei esse glitch com Elege, que é um carro comum, e não deu certo. Esse glitch funciona com carros tipo Vigilante, APC e Tampa, carros que conseguem dar tiros quando estiverem bugados dentro do bunker. Beleza pessoal? Para fazer esse glitch você precisa da ajuda de dois amigos, um amigo que eu vou chamar de 1 e um amigo 2 que vai lá no serviço titânico e vai deixar fechado. Estou aqui como passageiro do meu amigo 1. Esse é o carro que ele vai me dar, é um Vigilante. Estou aguardando o meu amigo 2 entrar no serviço titânico e nos avisar aqui. Então o amigo 2 é o Beck, muito obrigado. O amigo 1 é o Bob Marley, muito obrigado Bob. Eu gravei também a parte do amigo 1. Logo que a gente entrar lá no bunker eu vou mostrar a parte dele. Uma gravação feita por mim, para que vocês possam entender perfeitamente. O Beck já está lá no serviço titânico. Deixo fechado. Agora eu vou apertar o botão Options. Vou clicar em jogadores em cima do nome dele e deixar marcado na parte que diz Juntar-se ao jogo. Aviso o meu amigo número 1. Ele começa a entrar no bunker. Assim que começar a cutscene, que é o filminho, eu clico em cima de Juntar-se ao jogo. Agora, confirmo essas mensagens. E aí eu vou bugar em uma tela preta infinita. Eu vou precisar ficar nessa tela preta, enquanto o meu amigo número 1 vai fazer todo o processo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu que vou ganhar o carro, fico nessa tela preta aqui. Meu amigo número 1, essa é a parte que eu gravei para mostrar para vocês. Ele entrou no bunker. Quando ele entrou no bunker, eu cliquei para entrar na seção do meu amigo número 2, que está lá no serviço titânico. Meu amigo número 1 é o dono do carro. O carro vai ser duplicado. Nesse momento, eu já estou na tela preta. Na tela preta infinita. E vou ficar nessa tela até meu amigo número 1 completar todo esse processo. Ele vai sair do carro. Eu vou passar a pilotar o carro. Estou no controle do volante. Agora, meu amigo número 1 vai dar join no amigo número 2, que está lá no serviço titânico. E deixou o serviço fechado. Vai até as nuvens e volta. Ele confirma para entrar, juntar-se ao jogo. Confirma as mensagens. E vai cair novamente dentro do bunker. Agora sai lá fora. Lembrando que eu continuo na tela preta. Chegando lá fora, ele vai voltar para o bunker. E vai cair em uma tela preta também. Nesse momento, ele clica pela pare para juntar-se ao jogo do meu amigo número 2. Ele clica em entrar na sessão. Vai receber essas mensagens. Confirma. E vai aparecer fora do bunker. Agora ele vai cometer suicídio. Em seguida, vai apertar setinha para baixo. Ir em qualquer personagem do modo história. Vai até essa mensagem. E dar bolinha. Volta para o bunker. Meu amigo continua ali. Me representando agora. E agora, pessoal, eu vou fazer o glitch para ficar bugado, invisível. Representando o meu amigo número 1. Então, o meu amigo número 1 vai até a bolinha azul. Bem próximo. Vai pela pare, clicar, entrar na sessão do meu amigo número 2. E vai apertar bem rápido. Cursor para frente, XX. Vai bugar. Vai ficar tudo invisível dentro do bunker dele. Feito a parte dele, agora é a minha vez. Vou sair daquela tela preta infinita. Através da pare, vou dar join para entrar na sessão do meu amigo número 2, que está lá no serviço titânico. Com tudo fechado. Vou confirmar essas mensagens. Vou desbugar dentro do bunker. E depois vou ser teletransportado para fora, mas de um bunker mais distante ainda. De um bunker que não é o meu. Agora, eu vou solicitar o meu veículo pessoal do centro de operações móvel, que tem que ser um veículo gratuito ou um carro que você não queira mais. Vou colocar a setinha para baixo e segurar. Vou até um personagem do modo história, qualquer um. Vou receber essa mensagem e dou bolinha. Entro no meu carro e agora vou lá para dentro do meu bunker. Chegando lá dentro, eu vou finalmente convidar o meu amigo número 2, que estava até agora no serviço titânico, fechado. Eu vou pedir para ele se transformar em chefe. Vou convidá-lo. Quando chegar aqui dentro, ele vai sentar no banco do passageiro desse carro. Eu vou colocar o carro perto da bolinha azul, até eu receber essa mensagem que eu possa colocar seta para a direita. Meu amigo número 1 já está lá dentro do vigilante, mirando no com. Meu amigo número 2 está chegando aí. Ele vai no menu interativo do chefe e colocar a setinha em cima de aposentar. Eu vou contar 1, 2, 3. Vou colocar a seta para a direita e vou falar já. Nesse momento, meu amigo número 1 explode meu com. Começa a disparar. E eu estou aqui bugado. Agora, o meu amigo número 1 vai sair de dentro do vigilante e vai lá para o serviço titânico até o lobby deixar fechado. Assim que ele estiver lá e fechar o serviço, ele vai me avisar. Aí eu vou apertar o botão Options. Vou em Jogadores. Vou em cima do nome dele. E vou clicar Juntar-se ao jogo. Vou confirmar essas mensagens. E vou desbugar. Agora, vou descer do carro e entrar no vigilante. E vou ser teletransportado para dentro do com. Olha que legal, pessoal. Carro duplicado. E agora é meu. Para salvar, basta eu ir trocar de sessão. Para isso, eu vou no Criador. Chegando lá, aperto o botão Options. E vou jogar GTA Online. Uma sessão apenas por convite. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga, ok? Chegando aqui, eu vou solicitar o meu veículo pessoal do meu centro de operações móvel. Esse aqui é o carro do meu amigo. E ali está o meu carro duplicado. Muito legal, né, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E aí E aí E aí